Uma medida contra a disseminação de notícias falsas durante a pandemia do novo coronavírus. O WhatsApp declarou nesta terça-feira que vai limitar ainda mais o encaminhamento de mensagens. O usuário agora só pode reenviar certos conteúdos para uma conversa por vez. Dessa forma, a empresa deseja impedir a propagação rápida de conteúdo alarmante e que possa vir a ser falso. A plataforma de mensagens do Facebook informou que a medida permite que as pessoas se concentrem na comunicação pessoal e privada durante a crise sanitária. No ano passado, o WhatsApp já havia limitado o encaminhamento de mensagens a cinco conversas por vez, para conter grandes divulgações. A ação foi uma resposta a eventos registrados na Índia, onde a proliferação acelerada de informações levou a episódios de violência envolvendo multidões. Damien Collins, membro do parlamento britânico e fundador do blog de fact-checking Infotation, considera a medida uma intervenção oportuna. Ele acrescenta que o aplicativo estava sendo usado para divulgar boatos de que as redes sem fio 5G estariam propagando o vírus. O WhatsApp reiterou que trabalha em articulação com a Organização Mundial da Saúde e cerca de 20 ministérios nacionais, para ajudar a conectar as pessoas com informações precisas. Legenda Adriana Zanotto